Senhor presidente, senhores senadores, as notícias do jornal de hoje trazem a informação de que a candidata do governo à presidência, quero crer, padecendo de algum tipo de desinformação, afirmou que lei aprovada durante o governo do PSDB impediu que fossem criadas centenas de escolas no país. Ora, todos sabemos que isso não é verdade. O governo do PSDB, ao contrário, deu um importante passo à frente, ampliando fortemente o número de alunos matriculados no ensino fundamental, programa Todos na Escola. De acordo com o monitoramento global efetuado pela Unesco, durante os anos 2001 e 2002, o número de matrículas no Brasil cresceu, deixando o país naquela altura na 37ª posição. Ou seja, entre as 41 nações que figuram no primeiro time educacional, entre as 127 que são monitoradas pela instituição. Agora, infelizmente, os dados do mesmo monitoramento global, em 2010, mostram o Brasil, senhor presidente, na 88ª posição, sendo que em 2008 estava na 80ª, portanto está caindo. Nós já estivemos na 37ª, passamos para a 80ª, agora a 88ª, 87 países com a posição menor que a nossa. O documento revela que o país tem o maior número de crianças sem acesso à escola na região do Caribe e América Latina. No comparativo mundial, o Brasil é hoje a 12ª nação com população infantil em idade escolar não atendida. Outro dado aponta que a taxa brasileira de repetência no ensino fundamental é ainda bem superior à média dos demais países da região. 19% de repetência contra 4%, que é a média. Nobres colegas, mais uma vez o governo e sua candidata inventam histórias sobre a gestão do meu partido na busca de comparações. Nós não tememos essas comparações. Posso afirmar que o PSDB, em seus governos estaduais e federal, sempre deu prioridade efetiva à educação. Em Minas Gerais, por exemplo, quando fui governador, os investimentos nesse setor, setor de educação, foram de 46% da arrecadação, 44%, 45% e novamente 44% em 1995, 1996, 1997 e 1998. Portanto, uma média de 45% de tudo que se arrecadava foi aplicado na educação. Eu não tenho realmente conhecimento de que um percentual tão grande tenha sido alcançado e nenhuma outra unidade estadual do Brasil, nenhum outro Estado tenha investido 45% em educação, como fizemos naquele período, buscando exatamente a maior inclusão de alunos, buscando pagar salários mais adequados, buscando o treinamento e a qualificação dos professores, programas importantes que fizemos naquele período, exatamente, de criação de bibliotecas, de informatização. Isso tudo, evidentemente, resultou numa melhoria da qualidade da educação do Estado, que teve a avaliação da melhor posição entre todos os professores.